O Horasis Global Meeting, encontro que junta empresários, governantes e especialistas, decorre pela terceira vez em Cascais em maio, pretendendo ser o novo Davos, ao reunir 600 personalidades mundiais para discutir ideias sobre um futuro sustentável, segundo a organização. Decidimos realizar o Horasis Global Meeting em Cascais de forma permanente para lhe criar um novo Davos, como é conhecido o Fórum Econômico Mundial que decorre nesta cidade da Suíça, em que os participantes chegam todos os anos a um local conhecido, explicou a agência Lusa o líder desta organização internacional, Frank-Jürgen Richter. Segundo o responsável Portugal é o país ideal para sediar o encontro, uma vez que, é o berço de tecnologia emergente da Europa, e o novo Centro Mundial de Diálogo Global devido a sua excelente posição geográfica entre o Oriente e o Ocidente. A escolha de Cascais também não foi aleatória e, segundo Frank-Jürgen Richter, deve-se ao facto de este conselho reunir todos os ingredientes para atrair os empresários experientes, em particular investidores, e os principais governantes e decisores políticos pelas suas excelentes infraestruturas. Pela terceira vez consecutiva, o Horasis Global Meeting decorre em Cascais entre 5 e 8 de maio, visando discutir o papel da tecnologia no futuro. Sob o tema, Inspirando o Futuro, o encontro vai levar 600 personalidades de 90 países a debater novas ideias para tornar o futuro mais sustentável e equilibrado, dando um enfoque especial a como a tecnologia pode ajudar a moldar a sociedade a longo prazo, apontou Frank-Jürgen Richter. Entre as presenças já confirmadas estão o primeiro-ministro português, António Costa, e outros membros executivo, bem como, os líderes mundiais mais promissores, como Peter Mutarika, do Malawi, Armin Sarkisyan, da Armênia. Hassan Bin Talal, príncipe da Jordânia, Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, e Mohamed El-Baradeu, vice-presidente do Egito e Nobel da Paz de 2005, elencou o presidente da Horasis. Neste grupo, Frank-Jürgen Richter incluiu também o comissário europeu português Carlos Moedas. Do lado dos empresários, o responsável destacou os nomes de Durão Barroso, atual presidente do Banco Goldman Sachs International e ex-presidente da Comissão Europeia, e de Pedro Duarte Neves, vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Comitê para a Proteção dos Consumidores e Inovação Financeira da Autoridade Bancária Europeia, entre outros. Num total de 60 sessões, entre palestras e espaços de diálogo, o Horasis Global Meeting vai abordar assuntos como o desenvolvimento sustentável, as migrações, a tecnologia, blockchain que permite guardar dados de forma descentralizada e privada, a inteligência artificial e o emprego jovem. Vingando que agora é tempo de devolver a confiança às instituições, Frank-Jürgen Richter indicou que, no encontro, será também discutido como é que os líderes mundiais vão responder ao crescimento das divisões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. Sentimos que, desde a edição do ano passado, o mundo parece estar a dividir-se, o populismo está a tomar conta de várias partes do globo, levando ao protecionismo e reduzindo os acordos mundiais, notou o presidente da Horasis, falando em ameaças geopolíticas, como os confrontos na Península Coreana, na Síria e Médio Oriente e na Ucrânia. Assim, o Horasis Global Meeting servirá para juntar decisores de todo o mundo num novo trabalho de cooperação, adiantou Frank-Jürgen Richter à luz.